Quando é que a vida deixou de ser assim? A eterna brisa que me espalhecia durante a lentidão do tempo. A minha avó deu-me um pássaro de barro que imitava o seu riar de um pássaro verdadeiro quando eu era muito pequenina. Metia-se água lá dentro e bufava-se. Ela dizia-me que se bufasse muito de força e muitas vezes ele se partiria rapidamente. Então, eu só a superava quando as melros do limoeiro começavam a discutir. Faziam os limões cair com a velocidade a que voavam de ramo para ramo. Eu fingia que falava com eles. Esse tanque vem de outras gerações. Numa delas, conseguia caber lá dentro e nadar. Noutra, já era mais difícil e não me conseguia esticar completamente. Agora, eu costumo-me só melhor os pés ou de vez em quando sento-me com as pernas encotinhadas contra o cimento do lavadouro. Costumavam contar-me uma história sobre a gestão. Diziam-me que conseguia meter lá todos os sonhos que eu tivesse e que mais tarde os podia ir lá buscar. Mas eu estava mais ocupada a passar o sabão rosa pela pele dos meus braços enquanto estava debaixo de água. E aí Amém. 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 Já não me lembro bem de como é que era. Sei que a relva me dava uma comissão chata depois de me deitar nela. O rio era mais verde. Os meus joelhos não têm feridas, nem os meus cotovelos. Havia sempre um pássaro de fundo. Havia... Havia dentes de leão. Os dentes de leão fogem de mim, como eu furo para estes muros. Nem sei se estas memórias são minhas ou não. Mas eu deixo-as. Quando é que a lua me parou de seguir durante as viagens de cá? Um... 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 Uma das flores era vermelha e a outra era de sol. Era uma vez uma casa de porcelã que estava num jardim, rodeada por muitas flores. Uma das flores era vermelha e a outra era de sol. E a outra era de sol. Era uma vez uma casa de porcelã que estava num jardim, conquistando quando nasıl percebeceria a sua car hoy em 128. Foi esperança quando era de sol. Em a outra era de sol. Era uma vez uma casa de porcelã. Era de sol. BombDoctor Não assumiu a sua car. hospedando quando era de sol. Era de sol. Em a outra era de sol e se��도 nunca fugir em ela. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não.